Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Lolita Garcês Hoje eu trouxe para vocês um caso recente, ficou muito conhecido pela mídia O caso de Lázaro Barbosa de Souza E eu vou estar trazendo na íntegra todo o caso para vocês Antes, porém, eu quero estar pedindo a todos vocês que se inscrevam no nosso canal Ative o sininho das notificações para estarem recebendo os novos conteúdos E dê seu like e compartilhe com seus amigos para estar nos ajudando Vamos lá, então, desde já agradeço a todos vocês O Lázaro Barbosa de Souza nasceu em Barra do Mendes no dia 27 de agosto de 1988 E faleceu em Água Lindas de Goiás no dia 28 de junho de 2021 Lázaro foi um assassino em série Criminoso brasileiro que ganhou notoriedade em junho de 2021 Após ele matar quatro pessoas de uma mesma família Que residiam em uma chácara localizada no bairro No Incra 9, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal Após os assassinatos, Lázaro foi perseguido pela polícia por 20 dias De 9 a 28 de junho de 2021 O que contou com uma força-tarefa com expressivo contingente No entorno do Distrito Federal Enquanto seguia numa onda de assaltos em chácaras no município goiano De cocauzinho com ampla cobertura da mídia A familiaridade do criminoso com as regiões de mata E as dificuldades inerentes às buscas Permitiram que Lázaro continuasse foragido na época Lázaro, no entanto, morreu na manhã do dia 28 de junho de 2021 Após uma troca de tiros com policiais Em 2027, ele foi preso na Bahia em sua cidade natal Barra do Mendes, por um duplo homicídio Porém, ele fugiu dez dias depois, mudando-se de estado Dois anos depois, foi recapturado e levado para o complexo Penitenciário da Papuda em Brasília Desta vez, por suspeita de roubo, estupro e posse legal de arma Em 2013, passou por um laudo médico Que constatou problemas mentais sérios Que retratava Lázaro como impulsivo, ansioso Desequilibrado mentalmente e com preocupações sexuais Em 2014, recebeu atestado de bom comportamento E com isso obteve o direito de cumprir a pena no regime semiaberto Ele escapou da Papuda em 2016 e foi recapturado somente Em 7 de março de 2018 Sendo encaminhado para um presídio em Águas Lindas de Goiás Do qual fugiu pelo teto no dia 23 de julho Desde então, encontrava-se foragido da cadeia No dia 8 de abril de 2020 Ele foi acusado de invadir uma chácara E utilizando um machado, golpear na cabeça um homem E esse homem sobreviveu Mas ele porta sequelas até os dias atuais E no dia 26 de abril de 2021 Ele invadiu uma casa em Sol Nascente Tendo trancado o pai com o filho no quarto E estuprado a mulher no matagal E em 17 de maio de 2021 Invadiu outro sítio no Sol Nascente Onde ele rendeu e prendeu em um quarto Todos os homens da casa Deixou as mulheres nuas E fez com que elas o servissem No dia 9 de junho de 2021 Lázaro invadiu um sítio Em Incra 9 Na cidade de Ceilândia Onde assassinou a sangue frio Cláudio Vidal de 48 anos E seus dois filhos Gustavo Marques Vidal de 21 anos E Carlos Eduardo Marques Vidal de 15 anos Em sua fuga Após o crime Levou em posse Em sua posse A Cleonice Marques De 43 anos Que era esposa e mãe Dos outros falecidos Como sua refém Antes de ser raptada Cleonice Marques Conseguiu avisar seu irmão Sobre a situação Por um telefone celular Seu irmão chegou ao local do crime E logo ligou para a polícia Que anunciou uma força tarefa Na esperança de encontrar Cleonice Marques viva No dia 10 Lázaro invadiu outro sítio A 3 quilômetros Daquele no qual havia praticado O primeiro crime Fazendo de refém A proprietária E o caseiro da chácara Durante 3 horas Durante esse tempo Obrigou a proprietária A cozinhar para ele Enquanto Fazia comentários Orgulhosos Sobre o crime Anterior Que havia passado Na televisão Para as vítimas Amedrontadas Lázaro também Obrigou as vítimas A beberem E usarem drogas Com ele Após o episódio Ele fugiu Levando celulares Uma jaqueta E 200 reais Nesta ocasião Lázaro não matou Nem feriu ninguém E no dia 11 Lázaro roubou Um veículo Em Ceilânia E então Dirigiu até Cocalzinho Em Goiás Onde incendiou o carro Para dificultar Seu reconhecimento Após o ato Um comparsa Facilitou Sua fuga No dia 12 Invadiu uma chácara E fez um caseiro Refém Passando toda a tarde Bebendo com o mesmo Neste episódio Não feriu Nem roubou O caseiro Apenas o obrigou A ingerir Bebidas alcoólicas Com ele No mesmo dia A inteligência Da polícia Mapeou O modus operante De Lázaro O que os levou A dois esconderijos Do assassino Onde foram Encontrados Restos mortais De Cleonice Que havia sido Sequestrada No dia 9 De junho Durante a noite Do dia 12 Lázaro Invadiu Outra chácara Os civis Que estavam No local Reagiram E foram Baleados Ao total Três civis Foram feridos E dois Se encontraram Em estado grave Após balear Os residentes Do sítio Lázaro Fugiu Roubando Duas armas Do local Mais tarde No mesmo dia Incendiou Uma casa E trocou Tiros Com a polícia Porém Conseguiu Fugir Do local No dia 13 Lázaro Conseguiu Fugir Dos policiais Rouba Um carro Estacionado E dirige Por cerca De 30 Quilômetros Até chegar Próximo A uma Das barreiras Montadas Pela polícia Lázaro Salta do carro E foge A pé Para dentro Do mato Onde continua Foragido Em 15 De junho Lázaro Foi encontrado Por viaturas Rorais Da zona Oeste Que participavam Do cerco Ao mesmo Após Ataque De uma Família Participou Também De uma Troca De tiros Na qual Acabou Baleando De raspão Um policial Militar O mesmo Foi transferido De helicóptero Para o hospital E passa Bem Aparentemente Ele não Estava ferido Tendo tirado A credibilidade Da história Do caseiro A SSP Não soube Informar Se Lázaro Também ficou Ferido Em ação No dia 16 Lázaro Foi visto Por moradores Da cidade De Cocalzinho De Goiás Após Ser avistado Ele invadiu Uma residência Onde se Encontravam Três pessoas Rendendo Duas Das três Vítimas Uma das Vítimas Adolescente Conseguiu Enviar Uma mensagem Para a polícia Enquanto Se escondia No quarto A casa Estava sendo Vigiada Pelos policiais Militares E Lázaro Adentrou A residência Logo após A saída Da guarnição Lázaro Encontrou A adolescente E levou Os três Reféns Para o mato Onde destruiu Seus telefones Celulares Após perceber O cerco Da polícia Com helicópteros Ele liberou Os reféns E seguiu Sua fuga As autoridades Suspeitavam Que Lázaro Passou a noite Em um sítio Abandonado Tendo em vista Sinais De arrombamentos Recentes E uma camiseta Com sangue O que significava Que Lázaro Podia estar ferido Ou ter caçado Algum animal Recentemente No dia seguinte Lázaro Troca tiros Com a polícia Durante um cerco Na zona rural De Cocalzinho De Goiás O tiroteio Deixou feridos Porém Mais informações Não foram dadas No dia 24 de junho O secretário De segurança Pública De Goiás Rodinei Miranda Disse que a polícia Prendeu duas pessoas Suspeitas De ajudarem Lázaro A fugir Eles eram Fazendeiro Elmir Caetano Evangelista E seu caseiro Alaim Reis dos Santos Segundo Depoimento De Alaim A polícia O que ele disse A polícia É que Lázaro Dormiu cinco dias Na propriedade De Elmir Além de jantar E almoçar Sendo chamado Pelo fazendeiro Através de gritos Em direção A mata Elmir No entanto O fazendeiro Segundo a defesa Negou tudo E alegou Que ao gritar O nome de Lázaro Em direção A mata Estava apenas Brincando No dia 26 Foi revelado Pela polícia Que Lázaro Havia criado Um perfil Falso No facebook Chamado Patrick Souza Provavelmente Para acompanhar As notícias Do caso A conta Foi criada A partir De um celular Roubado E o criminoso Ficou com ele Entre os dias 15 e 18 De junho Uma força Tarefa Foi montada Em um conjunto Com as polícias Militar Civil E rodoviária Com a participação De mais de 200 Homens Em incursões Para encontrar Lázaro Os policiais Dividiram-se Entre As estradas Importantes Da região Onde foram Montadas Barreiras Também Ocuparam 34 chácaras Da região Para proteger Os moradores E realizaram Patrulhas Pela área Da mata Onde Lázaro Havia se escondido Já que Segundo a polícia Ele seria Um mateiro Experiente Os bombeiros Militares Também auxiliaram Nas buscas Por Lázaro Utilizando drones Para o encontrar E prevenir Maiores intercorrências Lojas Das regiões Por onde Lázaro Passou Foram fechadas Para evitar A presença Do criminoso Além disso Há relatos De que os moradores Das regiões Passaram a abandonar Suas casas No dia 28 de junho O governador De Goiás Ronaldo Caiado Do DEM Anunciou Sua prisão O criminoso Foi localizado Na casa Da ex-sogra E após Após a captura Pelos policiais Lázaro Morreu Numa troca De tiros No município De Águas Lindas De Goiás Lázaro Encontrava-se Foragido Desde 2018 E trabalhava Em propriedades Rurais As razões Que o levaram A matar A família No INCRA 9 São desconhecidas Contudo Foram atribuídas Possíveis Motivações Lázaro Em um laudo Psicológico Anterior Ao incidente Em 2021 Havia sido Descrito Como uma Pessoa Ansiosa E com preocupações Sexuais Nas redes sociais Lázaro Tornou-se Um meme Da internet Devido a demora Da polícia Em capturá-lo No Facebook Ao menos 346 perfis Falsos Do criminoso Foram criados Segundo pesquisa Realizada No dia 17 De junho De 2021 E no dia 18 Circulou Um vídeo Falso Mostrando A captura De Lázaro Também Foram divulgadas Montagens Falsas Que tentavam Ligar o criminoso Ao ex-presidente Inácio Lula Da Silva É isso aí É isso aí Pessoal É o que nós conseguimos Desse relato Desse caso conhecido Desse criminoso Um caso recente Do ano passado Envolvendo Lázaro Barbosa De Souza De Souza Eu espero que vocês gostem Se tem alguma coisa Vocês não gostaram Peço já Desculpa a todos E convido vocês A se inscrever No nosso canal Muito obrigado A todos E até a próxima Tchau 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 Tchau